De 19 a 28 de outubro, a Associação dos Criadores de Alagoas realiza mais uma edição da Expo Agro. Olha, está chegando mais uma edição da Expo Agro. A partir do dia 19 de outubro, o Parque da Pecuária vai receber criadores de todo o Brasil e o público, claro, que vem sempre visitar a exposição. E esse ano, muita expectativa para negócios, com a participação de criadores, o pessoal de Alagoas que usa essa vitrine para mostrar o trabalho que realiza durante todo o ano na Fazenda, mas também a turma que vem de fora para conversar, para trocar ideias, para fazer negócios. A Expo Agro, enfim, tem muitos leilões e muitas oportunidades de troca de conhecimento. Tem, com certeza. Agora, do dia 19 ao dia 28, uma intensidade muito grande de eventos, todos direcionados ao setor. E a maior vitrine nossa, para apresentar o trabalho exatamente que é feito da porteira para dentro, nas propriedades rurais, os investimentos que são feitos, principalmente em melhoramento genético, em manejo desses rebanhos. Hoje, a Expo Agro está consolidada como o maior evento da pecuária do Nordeste. Não somos os maiores em tamanho de exposição, mas em termos de comercialização, nós somos a exposição que mais fatura em todo o Nordeste. Isso mostra o trabalho que é feito pelo produtor rural, pelo criador do estado de Alagoas, mostra a qualidade que ele tem, não só de rebanho, mas de relacionamento com outros estados. Isso daí consolida essa união, exatamente, essa união entre os criadores das diversas raças aqui do nosso estado, ela favorece e tem levado a Expo Agro essa consolidação.